Uhul! E eu de joelhos! Já tá pedindo de novo! Te enganei, Gabriela! Agradecendo a vocês pelo carinho, pelo respeito, pela credibilidade, porque a cada ano que passa, o nosso Bota Fora arrebenta de vender. E claro, esse sucesso eu agradeço primeiro a Deus e depois a vocês que estão em casa, né, Gabriela? Opa! E olha, aproveita mais uma semana com o preço de Bota Fora. Essa mesa com as oito cadeiras, ó. Preço de mesa com quatro, seis cadeiras. Aqui são oito cadeiras. Doze parcelas de R$199,00. Primeiro pagamento, tô esperta, já é pra maio. É só pra maio. E esse conjunto sofá, três, dois lugares, com opção de cores, exclusividade Silvia Design, por doze parcelas de R$199,00. E esse outro, sucessos de venda da Silvia Design. Tá vendendo mais do que água de coco no Ceará. Também com esse preço retrato articulado, doze parcelas de R$259,00. E o primeiro pagamento é só pra maio. Parabéns pra você! 25 de janeiro é meu aniversário. E quem vai ganhar presentes é você! Venha na Silvia Design que você não vai se arrepender! Olha que promoção maravilhosa! Esse rack mais painel, que luxo! Por doze parcelas de R$159,00. Aqui na Ache, 42, esquina Concluzeiro do Sul, Rua Tuiuti, 1547, no Tatuapé, ao lado da Celso Garcia e Joaquina Ramalho, 408, na Vila Guilherme. E claro, vocês sabem, está aberta de domingo a domingo!